A Merkel era uma marca de balanças. Essas balanças como essa que tá aqui. Você subia em cima e o ponteiro ia lá e tal e voltava. Aí, no meio da galera, as pessoas subiam na balança, mas nunca guardavam o nome. Aquelas balanças de farmácia. Mas as pessoas não gostaram desse nome, não. Aí surgiu uma história que era o seguinte, olha só. Você já trepou na Merkel? Aí, que é Merkel? O que é Merkel? Cara, Merkel não é. Tu não é essa Merkel não? Não, não, não. Tu não é essa Merkel não? Todo mundo é que ela trepou na Merkel. Tu não trepou na Merkel ainda não? Aí, eu vou te dar uma dica que vai ter mais. Tu entra naquela farmácia ali, fica por ali e tal. Aí, depois tu sobe na balança, Aí, eu pensei, o cabelo, os carimbos, entendeu? Então, eu pego na balança que ela vai aparecer pra você. A senha é tu ver na balança e tal. E ainda que eu venha tu ver na balança, esse camarada de caramba, a tal Merkel aparecer. O cara tem que ter muito medo, né? Ai, gente. Isso quem é o anjo? É. Caralho, o anjo é um sacerante, hein? É um anjo. Tchau, tchau. Tchau. E, tchau. E, tchau, tchau. Tchau. Tem que ter falta de slas negros? Boa na t Africa? Tchau. Amém. Ai, eu.